Não vá comentar por aí E ainda sou seu Que basta você me querer que eu aceito Você pode estar enganada Conheço o meu coração Brincar com os meus sentimentos Não foi direito Você me teve em suas mãos Não deu o valor Fez o que bem quis de mim Desfez do meu amor Agora é minha vez Não abro mão Só eu sei o que sofri Por essa paixão Você me teve em suas mãos Não deu o valor Fez o que bem quis de mim Desfez do meu amor Agora é minha vez Não abro mão Só eu sei o que sofri Por essa paixão Não quero mais saber de ti Você me perder A vida me ensinou O que é preciso Primeiro gostar de mim Pra depois gostar de alguém Não vou me entregar à toa Pra mais ninguém Você me teve em suas mãos Você me teve em suas mãos Não deu o valor Fez o que bem quis de mim Fez o que bem quis de mim Desfez do meu amor Fez o que bem quis de mim Agora é minha vez Não abro mão Só eu sei o que sofri Por essa paixão Você me teve em suas mãos Mas não deu o valor Não deu o valor Fez o que bem quis de mim Desfez do meu amor Agora é minha vez Não abro mão Só eu sei o que sofri Por essa paixão Não abro mão Não abro mão Só eu sei o que Não abro mão Ou você o que me fez Não abro mão Eu lembro Legenda Adriana Zanotto